Música Tá chovendo o Mihaly Hidase, acaba com isso A sociedade vem apedendo o que a gente sobe que o germine Todo mundo balançando os braços pedindo pra que ele germine a bola Saiu Senna Lá vai ele Uma volta, uma volta Mihaly Hidase aponta pra ele, uma volta, tá ali o Mihaly Volta final Ele virou 25 e 1, 4 e 24 e 7 Pouco mais de 4 quilômetros Mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada Terindo trama reservado no final dessa prova O Senna, a Senna, a Visa, a Ponta Aí vai ele Aí vem Senna Puxa de um lado Acelera Puxa pra direita Tá chovendo As gotas caem ali Na câmera colocada no carro de Senna São poucas turmas pro final Ele vai deixando nisso Vai no capricho Senna Vai pra quebrar mais um jabu Vai pra 28ª vitória Aí vem Senna Ayrton, aí vem Senna De ponta a ponta no Grande Prêmio no Brasil Vem cai de pé A torcida As bandeiras começam a se agitar A quadriculada no branco está nas mãos de Mihaly Hidase Senna vai apontar Patrese está perto, mas ele vai apontar, aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna, depois desta curva, aponta a Senna, vem para a reta, vai para a vitória, virariedade, Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna, depois da ponta, ele vem assim, é largo, uma grande disparatezela, de ponta a ponta, ele diz muito, você treina dentro do seu partido, Ayrton Senna, depois da ponta, Brasil, Brasil! Ayrton Senna, e a pressão da CASA, ele continua com a bandeira brasileira, o carro vai parando, tem que dar um trono, ele diz que parou, ele devolve a bandeira, Ayrton Senna, olha que a paraíso, já cruzou, já ganhou, é o vencedor, ele quer para a rua, finalmente, pega a vitória, depois de outras se ativa, O fronteiro se issues, não é pra ele fazer festa, mas depois ele me agraça, era tudo que se esperava, todos os campamentos quebraam o canto na largada, em oitocentor ele bateu na largada, em oitocentor ele bateu na largada, em noventa bateu em na caixa, em noventa e onde bate o escudo, aquela uma das suas barcas registradas, ele faz a festa, o corretor enlouquece, balança as bandeiras, O fiscal não sabe nem como comemorar, eles se abraçam, a festa de todos, a isso, leva de força a conta.